Zhe Gan Yu, os blogueiros nacionalistas chineses que atacam o ocidente. Eles são conhecidos como Zhe Gan Yu e sua fama nas redes sociais está aumentando à medida que o nacionalismo aumenta no país. Ó, o crescimento dos blogueiros nas redes sociais chinesas foi relacionado ao mito do nacionalismo chinês. É, pessoal. Lá na China eu duvido que um chinês lute contra a China. Na Coreia do Norte eu duvido que um norte-coreano lute contra a Coreia do Norte. Na Rússia eu duvido que um russo lute contra a Rússia. Mas no Brasil, um brasileiro pode lutar contra o Brasil, que a gente faz de conta que não enxerga. Não é isso que está venhando, pessoal? Um brasileiro pode lutar contra o Brasil, mas um chinês não pode lutar contra a China. É essa a impressão que está dando para mim, entendeu? Entendeu? Um brasileiro pode lutar contra o Brasil, mas um chinês não pode lutar contra a China. Ok, pessoal? Ó, só que também tem os problemas, né? Às vezes, as regras sobre o que pode e o que não pode ser dito são muito nebulosas. É, pessoal, esse que é o problema, né? Se existe censura, as regras têm que ser claras. Têm que ser claras. Agora, quando não existem regras claras, aí fica meio nebuloso, talvez, né? Isso que é ruim. Eles podem ser úteis para o discurso oficial enquanto suas convicções pessoais estiverem alinhadas com a posição governamental. Mas, assim que eles não forem mais considerados úteis ou forem percebidos como contrários ao discurso do governo, eles sumirão, segundo ela. É, também tem o problema de censura, né? Enquanto você for útil para o governo, tudo bem. Mas, depois que você não for mais útil, quem não garante que eles vão te censurar, né? No final de set... Passa um pouquinho. No final de setembro, Goian Mushan foi proibida de postar conteúdo novo na sua página do Weibo por 15 dias. A plataforma afirmou que ela havia violado as normas da comunidade. Ela imediatamente promoveu uma publicação antiga conduzindo os leitores para uma página alternativa, onde ela continuou a postar sua enxurrada diária de mensagens inflamadas. Criei esta conta pequena, segundo ela, apenas para o caso de que algo aconteça. É, pessoal, o problema de ser vítima de censura na internet... O pior do que ser vítima de censura na internet é... É que, às vezes, as regras sobre o que pode e o que não pode ser dito são muito nebulosos. Pior do que censura é as regras serem muito nebulosas. Aí você não sabe se no dia de amanhã vai ser censurado ou não. Porque as regras são muito nebulosas. Então, pior do que a censura da internet são regras nebulosas em que você não sabe. Se você, sem querer, vai falar uma coisa e aquela coisa que você falou vai ser utilizada como pretexto para te censurar. Pior do que censura da internet são regras nebulosas em que você não sabe se vai ser censurado no dia da manhã. Em que você faz o melhor para não ser censurado, mas quem não garante que amanhã vai ser censurado, né? Isso é pior do que censura. Porque você... Porque regras nebulosas... E daí você fala uma coisa e aquela coisa que você falou pode ser utilizada como pretexto para te censurar. Um texto inflamado reivindicando reformas radicais do regime comunista também realizou e foi difundido pela imprensa estatal. Mas foi rapidamente censurado após contravessas online. Tá. Então, pior do que censura da internet são regras nebulosas em que você não sabe. Se no dia da manhã alguma coisa que você disse ou falou vai ser utilizada como pretexto para te censurar. Regras nebulosas é pior do que censura. Eles são oportunistas. Se você quiser fazer carreira como influenciador nas redes sociais, esta é uma forma de ganhar fama nesse ambiente nacionalista tóxico. Afirma quem? Se você é chinês e vive na China, criar um blog nacionalista talvez seja uma boa forma de você ganhar. O argumento do seu protagonismo é surpreendente. Já que a China vem impondo regras cada vez mais rigorosas sobre publicações na internet que resultam em fortes censuros de atividades e também de cidadãos comuns. Deixa eu ver aqui. Por que o chinês talvez estão sendo mais nacionalistas? Muitas pessoas consideram o aumento do sentimento nacionalista chinês como resultado da crescente de tensões entre a China e o Ocidente. Pessoal, talvez na China seja mais seguro abrir uma loja virtual, vender um produto ou serviço, abrir uma loja, abrir um restaurante do que ser influenciador digital. Se eu fosse um chinês e morasse na China, eu iria abrir um restaurante ou eu iria, sabe, algum empreendimento que vende diretamente algum produto ou serviço. Porque eu acho que na China é mais seguro abrir uma loja do que ser influenciador digital. Eu acho, né?